E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, realmente ganhar ganhar não, né? Porque não existe almoço grátis nessa vida, mas conquistar mais saúde, realmente aumentar, melhorar de forma substancial, de forma significativa a sua qualidade de vida realmente a sua autonomia física, mental não necessitando, né? depender de ninguém pra se locomover, pra ir e vir, onde você quer ir quando você quer ir, da maneira que você quer ir mas enfim, no vídeo de hoje eu estarei falando sobre gripes resfriados de forma geral, que é uma maneira mais amena, mais simples da gripe e como ela acontece de forma geral e como você pode melhorar a sua saúde ao ponto de evitar esse quesito tanto no âmbito nutricional e de outros hábitos em geral farei um vídeo assim mais geral e se você quiser pegar algo mais específico sobre cada um desses quesitos que eu mencionarei aqui específicos para sintomas gripais de resfriado ou de doença infectocontagiosa de forma geral, que também funciona mas o foco aqui será especificamente sobre gripes e resfriados só comenta aí que eu também faço, beleza? Enfim, galera pra quem não sabe a gripe ou resfriado nada mais é do que uma doença infectocontagiosa que atinge diretamente os pulmões e claramente age em algum grau em maior ou em menor grau o nosso sistema metabólico endócrino de forma geral e, por exemplo você está diretamente em contato com o vírus ao momento ao tempo todo é uma ilusão nesse momento de covid que passamos se iludir de que apenas passar álcool em gel e de que uma máscara de pano vai evitar você contrair um vírus que o vírus entre no seu organismo primeiramente se máscara realmente impedisse porque quando você homem está de cueca e quando você mulher está de calcinha e você solta gases pra ser mais fácil de entender enfim quando você peira pra ser no modo coloquial de se dizer o cheiro não fica dentro da sua cueca não fica dentro da sua calcinha você realmente se estiver à volta se estiver com odor as pessoas à volta vão sentir é a mesma coisa máscara é uma ilusão achar que o vírus que é uma enfim não sei quantas vezes menor do que algo visível do que até mesmo algo que qualquer pessoa sente realmente não vai passar pela máscara então basicamente é isso você realmente dar ao seu corpo nutrição de qualidade vai ser muito mais preventivo do que você usar máscara e álcool em gel de minuto em minuto digamos assim há inclusive já trabalhos mostrando que as pessoas com níveis de vitamina D ideal tiveram sintomas muito mais leves e uma incidência substancialmente menor de mortes quase insignificante do que as pessoas que tem os níveis de vitamina D normais enfim como é a extrema maioria das pessoas no dia de hoje mas enfim a gripe o resfriado o covid ou o que quer que seja de doença pulmonar infecto contagiosa nada mais é do que você estar num ambiente e entrar em contato com o vírus como dito você está em contato o tempo inteiro mas que por algum motivo específico seja carga viral ou seja por outro fator interno talvez um metabolismo menos eficiente um sistema imunológico mais fraco e aí tem vários fatores que podem enfraquecer seja a própria nutrição seja um sono uma noite que você não dormiu bem seja o sedentarismo que deixa o seu corpo em geral menos eficiente em todos os processos metabólicos seja a deficiência de algum nutriente específico seja um estresse que você teve uma briga familiar uma briga no trabalho e aumentou o seu cortisol isso reduz o sistema imune enfim seja algum outro processo inflamatório específico e tantos outros fatores que podem enfraquecer o seu sistema imune então seja pela quantidade de carga viral o quanto de vírus você adquiriu num determinado espaço de tempo num determinado local ou seja por algum enfraquecimento específico do sistema imune aliás nesse quesito de carga viral é justamente o que acontece com os médicos as pessoas falam nossa tal médico morreu de covid ou de tal doença específica contagiosa de infecção e primeiramente não é de se surpreender por mais novo que seja um médico primeiro que a maioria dos médicos passam dois três plantões seguidos sem dormir ou seja 48 horas ou mais sem dormir sem contar que a alimentação do hospital embora você possa pensar que é saudável geralmente não é carboidratos refinados simples enfim realmente não são os alimentos mais saudáveis mais nutritivos que existem sem contar alta carga de estresse de ter que mexer com algum paciente com algum doente enfim aquela situação toda tudo isso propicia vai propiciar um sistema imune muito mais fraco do que ele seria no seu normal no estilo de vida tradicional digamos assim sem esses fatores então mesmo que não seja uma carga viral tão alta e geralmente é porque se está dentro do hospital a carga viral vai ser maior do que em qualquer outro local por mais estéreo por mais esterilizado por mais limpo que seja enfim e basicamente são isso o vírus ele vai adentrar no seu organismo vai ocorrer o processo de replicação viral que é de vírus para vírus depende mas em qualquer vírus é em média até 14 15 dias ou seja duas semanas de incubação que se fala o tempo dele entrar na célula recrutar fazer de refém digamos assim o RNA o DNA para que a célula replica esse vírus e aí conforme vai replicando e o nosso sistema imune ele vai ser recrutado as células de defesa do nosso organismo para combater esse vírus e aí os sintomas eles nada mais são do que o combate exacerbado entre os vírus e as nossas células de defesa não é quando você tem o sintoma que você ficou doente você já está doente há dias acontece que quando os sintomas aparecem é quando realmente o corpo não está dando mais conta ou realmente está aí da fase do meio para o fim dessa luta dessa guerra que está realmente havendo entre o nosso sistema imune e essa replicação viral esse vírus realmente para reduzir ao máximo possível o vírus realmente eliminar com ele as células específicas chamadas natural killers que são as células que vão os fagocíticos enfim realmente fagocitar englobar o vírus e exterminar com ele e através dos subprodutos derivados dessa metabolização viral vai produzir nosso corpo vai reutilizar algumas substâncias para potencializar vai recrutar células imune quando é a primeira vez que o vírus entra como aconteceu no covid se a pessoa tem um sistema imune fortificado primeiramente que 80, 90% é assintomático ou seja o sistema imune consegue lidar tranquilamente sem demonstrar nenhum sintoma febril de nariz escorrendo de dificuldade respiratória de constipação ou diarreia ou o que quer que seja que seja comum um sintoma gripal ou de doença infectocontagiosa e aí quando a pessoa tem um sintoma seja febre ou qualquer um desses outros ou qualquer outro que eu não cheguei a mencionar ela é realmente a guerra que está havendo é literalmente uma guerra que está havendo entre os nossos glóbulos brancos as células de defesa e realmente a luta contra esses vírus para realmente exterminar ele porque na verdade o vírus não quer que você morra o vírus quer que você continue vivo até o ponto que ele consiga se replicar de forma viral e dar continuidade ao processo de vida dele então na verdade a pessoa não morre por causa do vírus em si ela morre por causa do excesso de inflamação de processos inflamatórios ocasionados pela guerra contra o vírus então se a pessoa tem um sistema imune excelente com seus nutrientes nos níveis ideais sem excesso de inflamação ou seja com a homocisteína com a insulina com a PCR ultrasensível com a ferritina e outros marcadores regulados nos níveis ideais é extremamente improvável que ela vai morrer seja de gripe de pneumonia de tuberculose de covid ou de o que quer que seja há vários estudos mostrando não só com covid mas com qualquer uma dessas doenças e tantas outras que fazem parte do grupo de infectos contagiosos das pessoas que tem um sistema imune excelente ideal com seus marcadores sanguíneos não apenas nos valores de referência normais mas realmente nos valores ideais que realmente a extrema maioria das pessoas quando contraem vírus não tem nenhum absolutamente nenhum sintoma nem queda de vitalidade ou de disposição ficando um pouco mais cansada que é comum quando você pega dengue ou qualquer uma dessas doenças você realmente só querer ficar na cama mas enfim e quando as pessoas tem sintoma eles são muito mais leves tem a recuperação muito mais rápida ou seja se uma pessoa se recuperaria em uma semana e meia duas semanas a pessoa com um nível excelente ideal de um sistema imune fortificado vai se recuperar em uma semana ou até menos enfim são vários aspectos que poderiam englobar que se eu fosse ficar citando aqui o vídeo seria longo demais mas o objetivo desse vídeo é apenas realmente demonstrar de forma mais conceitual sobre como acontece a gripe e como você pode melhorar ela e para melhorar é uma forma bem simples muitas vezes não fácil que demanda requer realmente um esforço um planejamento alguns casos recursos financeiros no caso de suplementos mas enfim se você realmente praticar de forma diária ou pelo menos de forma frequente na maior parte do tempo hábitos escolhas de vida comportamentos saudáveis enfim um estilo de vida saudável de forma geral na maior parte do tempo ou seja uma alimentação inteligente com alimentos anti-inflamatórios ricos em nutrientes que são os produtos de origem animal disparados seguido por vegetais legumes hortaliças enfim preparados adequadamente ou seja excluindo óleos vegetais substituindo pelas gorduras saudáveis e naturais que sempre estiveram com nossos ancestrais dormindo de forma adequada e assim por diante você realmente vai potencializar o seu sistema imune e claro se você suplementar cada nutriente específico que age de forma direta na imunidade até os níveis ideais de cada um deles aí sim vai praticamente deixar o seu sistema imune perfeito se realmente você tiver relacionamentos saudáveis ter um contato com a natureza enfim são vários fatores que ajudam de forma direta ou indireta o sistema imune como dito a pessoa que tem um nível excelente ideal de marcadores inflamatórios de nutrientes e tem todos esses fatores associados é quase impossível dela pegar uma infecção e demonstrar sintomas ela vai pegar em vários momentos da sua vida como dito nós estamos a todo momento em constante contato com vírus com bactérias com parasitas com fungos e assim por diante mas para ela chegar a demonstrar sintoma ou talvez até para dar uma gravidade um pouco maior com certeza vai ser por algum fator emocional por alguma discussão no trabalho por alguma discussão familiar o que quer que seja porque se ela realmente tiver todos os seus marcadores inflamatórios e nutricionais ideais é impossível que aconteça por causa disso então numa noite de sono mal dormida cerca de 30% da eficiência das nossas células brancas ou seja das células de defesa perdem sua eficiência se propiciando maior probabilidade de você contrair uma infecção enfim tem vários fatores e como dito esse é um vídeo geral para você entender o que é uma gripe um resfriado uma doença infectocontagiosa em geral e como você pode melhorar com esses comportamentos com esses hábitos simples muitas vezes não fáceis mas que realmente se você colocar em prática você vai realmente não só melhorar seu sistema imune mas sua saúde como um todo beleza galera basicamente é isso se você gostou se inscreva no canal aperta o sininho para receber os próximos vídeos dê seu like dê seu dislike se você não gostou comenta o que você não gostou se ficou alguma dúvida para fazer realmente um vídeo mais de maior qualidade esclarecendo as dúvidas e assim por diante ok sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou tchau